vou fazer uma pergunta aqui que é um Grace muito pouco falado e disse que ele era muito bom que é o Rocian conheceu ele fala um pouco dele é uma pergunta aqui do Rogério Marshall você conheceu o Rocian conheci muito o Rocian ele era muito tímido ele era talvez dos Gracie's que eu conheci o mais tímido ele era muito técnico mas ele não eu acho que esse boom que aconteceu com a academia de Copacabana onde começaram os campeonatos onde começaram a a ter mais gente treinando porque na verdade antes eram meia dúzia de pessoas que treinavam essa geração que eu passo par foi a geração que deu o pontapé inicial para essa expansão e eu acho que o Rocian ficou lá em Teresópolis não se interessou tanto com os irmãos até onde eu sei acho que ele nem dá mais aula mas ele era realmente um lutador muito técnico muito na dele era muito boa pessoa mas nunca mais ouviu falar dele essa descrição que você está passando é engraçada a gente tem bastante contato com o Rocian filho atualmente eu tenho eu e o Sandro eu conversei com o Rocian acho que semana passada agora o Rocian filho não o Rocian pai eu fui aluno por um ano do Rocian também do Rocian filho do Rocian filho não do pai não do que o Ricardo o pai inclusive ele é super recluso hoje trabalhou totalmente com o jiu-jitsu é, mas eu achei engraçada a descrição que o Ricardo deu porque o próprio Rocian filho que é quem a gente tem contato ele também é uma pessoa bem bem tranquila assim, né bem diria até tímido talvez, né bem eu acho que bate bem a descrição também, né do filho que é quem a gente tem contato hoje fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de jiu-jitsu pesquisador da história do jiu-jitsu vale tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo muito mais importante eu acho que é muito importante e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto